Então, vamos começar a bordar esse desenho lindo. Como eu transferi o desenho pro bastidor, tudo bonitinho, tá na aula anterior, que eu deixo aqui no card pra você ver depois, ou lá no final do vídeo, em que eu te deixo como eu passei certinho aqui pro tecido, e o desenho tá aí embaixo na descrição do vídeo. Aqui, eu tô pensando ainda, eu vou ver depois se eu vou bordar, ou se eu vou colocar, bordar pedrinhas aqui, perolinhas, no brinquinho dela, e no colarzinho. Fica uma opção, a gente vai ver depois, no final, pra ver como vai ficar. E eu também, como eu disse lá na hora de riscar o desenho, tem um laço aqui ainda subindo, que eu não risquei, porque a gente vai tentar fazer de fita de cetim. Como você pode ver aqui, a gente tem várias florzinhas, que eu fiz os modelinhos, pra você aprender vários tipos de flor, em um bordado só. E a gente vai começar a fazer essa daqui, a mais facinha, é uma tulipinha. É só três risquinhos, porque pra gente ter uma orientação pra ficar mais facinho. A gente vai fazer uma graminha aqui, você vai aprender um ponto pra fazer esse caule, essas petalinhas, são todos facinhos, eu tenho certeza que você vai aprender e vai fazer na sua casa. Vamos lá, começar a fazer essa tulipinha. Você vai pegar o seu fio da meada, vai tirar um pedaço, e vai tirar quatro linhas aqui dessa meada, porque ela vem com seis, como a gente já viu no primeiro vídeo de bordado que eu fiz, que eu deixo o link pra você também no final do vídeo. Elas vêm em seis linhas juntas, fazendo uma só, mas elas têm seis linhas. Você vai puxar um tanto que vai dar pra gente fazer, ok? Vai cortar e vai desfiar as linhas, deixando apenas quatro. Tira só duas, que aí restaram quatro aqui pra gente fazer. Guarda essas duas pra usar depois, sim, em outro lugar. Você vai posicionar a linha no meio do pauzinho aqui, ó, dos três, no meio. E vai descer com ele aqui em cima, aonde a gente riscou. Volta no meio e sobe mais um. Aí, depois é só fazer a mesma coisa para as laterais. Vem no meio. Vai pra lateralzinha, ó. Ai, que fofinho. É só fazer a segunda aqui também. Olha que fofinha que ficou. A gente pode fazer os caules das galhinhas tudo depois pra usar o mesmo tanto de linha, ou escolher vários verdes, tons de verde, pra fazer algumas e fazer tudo de uma vez, pra passar uma vez só a linha na agulha. Mas eu vou passar aqui já pra você, pra você ver o resultado da tulipinha. Você pode usar também quatro linhas da verde pra fazer os caulinhos. Ponto, você vai tirar o excesso e vai abrir dois pra lá, dois pra cá, pra você dar um nozinho aqui no final. Pra não perder o ponto. Então, a tulipinha é isso. Três galhinhos, dois no meio, que a gente passou, um pra cá, um pra lá. Sai uma tulipinha, uma mini tulipinha, olha, bonitinho. Passei na linha esse tom de verde pra gente fazer o caulinho da nossa tulipinha. Você vai vir aqui por baixo e fazer um ponto grande chegando aqui, ó, no comecinho da tulipa. Fez o caulinho. Só isso, ó, que facinho, tá vendo? Se você quiser, você pode voltar com o pontinho aqui, bem na lateral aqui, ó, só pra prender o caulinho. O ponto do caulinho melhorzinho, ó. Lembra sempre de finalizar o seu ponto dando um nozinho. Nessa aula de hoje a gente aprendeu a fazer essa tulipinha muito bonitinha pra você começar a bordar esse desenho lindo, que a gente vai fazer ele inteiro em várias aulas, pra você aprender bem devagarinho e começar a treinar aí na sua casa. Você pode treinar essa florzinha aí já nesse desenho, se você quiser, ou separadamente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e se inscreva aí no canal pra você receber as outras aulas de todo esse bordado fofo. Um beijo e até a próxima aula!